Música Fala galera do canal Meu Game Antigo Beleza com vocês? Olha só, temos um Master System 3 na bancada Modelo Collection 112 jogos na memória Esse aqui é bacana Porque ele já é O primeiro, se eu não me engano, acho que é 105 Esse aqui deve ser o segundo modelo desse Collection aqui Então ele já vem com a fonte interna bivolt automática Aquela bem mais leve, não vem com trafo Tem entrada para cartucho Que é o diferencial E já tem saída a veia aqui Porque o Master System 3, o Compact A maioria dos modelos vem só com RF A gente tem que fazer o mod AV e tal Esse aqui já vem E o que nós vamos fazer? Ele está funcionando perfeitamente Maravilhosamente E o que nós vamos fazer nesse console aqui? Uma que nós vamos abrir, né? Vamos ver como é que ele está por dentro Tem alguma surpresinha e tal E eu quero mostrar para vocês como é que eu coloco a luzinha aqui nesse botão Só que hoje não vai ter foto Hoje eu vou gravar o vídeo full aqui Para vocês não terem dúvidas, tá? Vou tentar fazer alguns vídeos desses de vez em quando Alguma coisa assim que o pessoal pede às vezes Vou tentar gravar Claro que uma ou outra parte eu vou dar uma acelerada Porque às vezes é negócio de ficar Perde muito tempo ali Que não agrega muito vocês ficarem escutando Eu trabalhando aqui Mas eu vou comentando algumas coisas Parte chave aqui do vídeo E espero que fique de material aí Para quem quiser aí fazer no seu Master System em casa, tá? O que você vai precisar para fazer isso, tá? Bem, as ferramentas normais aqui para abrir Chave Philips, né? Vai precisar de um ferro de solda Vai precisar de um LED Aqui, ó Já separei aqui o que nós vamos usar Olha só Olha só quantas peças que nós vamos usar aqui, ó Nós vamos usar aqui então um LED Da cor da sua preferência Eu vou usar aqui um vermelho Porque na verdade eu queria usar um laranja aqui Mas eu não encontrei LED laranja Porque o LED que a gente tem que usar aqui, ó É um de 3mm É o pequenininho Senão não entra aqui no botão, ó E do pequenininho só tinha Branco Vermelho Verde e azul Os que eu encontrei Então dessas opções Eu achei que o vermelho fica melhor, tá? Então um LED vermelho Um resistor de 330 ohms Ou 330R Né? Você vai lá na loja de componentes e fala Eu quero um resistor de 330R Vou te dar esse cara aqui E aqui, ó Essas duas peças aqui, ó Não sei se... Quase que caiu aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver É um... É isso aqui, ó É um pedaço de barra de pino Daí tem a parte macho e a parte fêmea E eu cortei aqui dois terminais de cada um Beleza? Pra quê? Porque a gente vai ter que soldar na placa Essa conexão do LED com o botão E pra se você precisar ficar abrindo o videogame Pra fazer alguma manutenção, alguma coisa Não ficar com aquele troço pendurado Então a gente vai fazer uma conexão aqui, ó Se você precisar fazer uma manutenção, alguma coisa Você... Liga e desliga, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço também Então eu vou deixar até aqui, ó Essas pecinhas Nesse lixo aqui de cima, ó Vai ficar mais fácil E pra facilitar, eu acho que é Nem todo mundo vai ter disponível aí Mas eu acho interessante também É você ter uma micro-retífica, tá? Ou algo pra cortar o botão Porque esse botão aqui você vai ter que fazer uma janela nele, entendeu? Então aqui eu tenho um disco de corte aqui na ponta Que vai me facilitar bastante esse corte, tá? Você pode até fazer talvez com estilete Só que eu acho muito arriscado Porque esse aqui é um plástico meio rígido E aí você tem que forçar muito ali pra você fazer Então é melhor porque Isso aqui vai te facilitar em duas coisas Uma pra fazer a janela Pra você colocar o LED por dentro E outra pra você fazer o corte aqui no meio, ó Bem no meio aqui, ó Você tem que cortar bem fininho aqui, ó Pra que ele vaze e apareça o oco lá dentro Que daí é onde o LED vai vazar a luz dele Beleza? Feito isso Vamos abrir o nosso console E vamos ver como é que ele tá por dentro Beleza! Conseguimos tirar os parafusos Meio chatinho de tirar Porque tem uns que ficam patinando e tal Mas, ó Tá vendo? Esse aqui, ó Ele não desce Esses pragas Esses parafusos Aí você fica ali Tentando, tentando Ele já desparafusou Mas não desce Olha só como é que é o nosso Master Por bem Já passou várias Várias Master System Desse aqui já pro canal Vocês já estão careca De ver ele aí Mas é sempre gente bom Abrir pra gente ver Como é que tá, né? Se tá tudo certinho Aqui Tá tudo beleza, tá? Então é o seguinte Nem vou tirar nada do lugar O slot tá limpinho Eu só vou dar uma pincelada aqui Deixa eu pegar um pincel aqui Esqueci de falar Tem que ter um pincelzinho aí Pode ser qualquer pincel Eu vou pincelar aqui no lixo Pra não sujar muita bancada aqui, tá? Só pra tirar o pó que fica por dentro Apesar do videogame ser todo fechado Mas entra, né? Não tem como Pronto Vou aproveitar aqui Pincelar a carcaça aqui também Nessa parte do slot Que é onde acumula bastante poeira ali Beleza Bem Olhando aqui, galera Ó, tem aqui o fusível E tem aqui uma chave tátil Aqui, ó Eu tô vendo que ela tá começando a ficar Oxidada aqui nas bordas Então nós vamos aproveitar E vamos trocar essa djinha Vamos trocar Já que a gente abriu, né? O reset não Aqui é o pause, né? O pause é um botão que volta e meia Dá problema no Master System Qualquer modelo dele Seja esse aqui Seja aquele Grandão lá Modelo 1 e 2 Você tem que ficar esperto Com esse botão de pause Eu sempre gosto de testar a chave Porque eu já peguei várias chavinhas Dessa aqui, ó Com problema, tá? Então como é que você testa ela aqui? Eu vou tentar fixar ela aqui Na bancada Olha, quis evitar que caisse churinha Mas caiu um pouco Você testa ela na diagonal Dos terminais aqui Pra não ter erro Porque ela sempre tem dois terminais em comum De cada lado, tá? Então você pode às vezes testar em dois E falar que tá em curto Então Pra não ter erro Você testa em diagonal Como é que eu faço aqui, ó? Eu vou Prender aqui Ó Tem que apitar, tá? Eu vou prender aqui na diagonal Aqui, ó E vou apertar ela pra baixo Pra simular que eu tô Clicando nela, beleza? Você tem que apitar Ó Beleza? Então Perfeito É uma chave que está funcionando Deixa eu pôr aqui, ó O meu esquema do multímetro pra lá Então vamos usar ela também Então aqui é o seguinte, galera Eu não vou desparafusar tudo Acho que conseguimos trabalhar aqui, ó Porque eu vou usar só Essa plaquinha da fonte aqui Nós vamos ligar O nosso LED nos 5 volts Aqui do regulador Por isso que a gente tá usando O resistor de 330 Se eu fosse ligar na entrada Dele, que é 9 Teria que usar outro resistor, tá? Tá vendo aqui, ó Eu consigo trabalhar com ela Bem de boinha aqui, ó Não preciso nem Fazer muita força Então agora é o seguinte Vou pegar aqui O meu suporte Deixa eu virar ela aqui, ó Vamos segurar ela aqui Pra que eu possa Dessoldar a chave Deixa eu ver qual que é A chave é essa daqui, ó Vou pegar um pouquinho de estanho A gente coloca ali um pouquinho de estanho Pra facilitar A... A estanho que já... Que tá aqui na placa aqui Da... Da... Da fábrica Às vezes o de fábrica Demora um pouco mais pra entrar em... Em... Como é que é? Em... Em fusão, né? Então você coloca um pouquinho Começou a apresentar aqui Um sinal de... Oxidação Vamos ver se vai que aparece na câmera Pra vocês Quero ver se vocês conseguem ver Pera aí Deixa eu ter que... Subir aqui Pra poder chegar perto da câmera Aqui, ó Ó aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aquela... Começa As... Minhas unhas unhas Aqui hoje Tá uma benção Ó Não dá pra ver muito bem na câmera Mas... É bom evitar Porque essas chaves aqui Pra elas enferrujarem de vez É... É dois palitos Agora a gente pega Nossa chave nova Deixa eu soltar aqui Pra... Posicionar ela É plug and play, tá galera É o mesmo modelo de chave Mesmo tamanho Então não tem... Não tem erro Aqui, ó Dá uma segurada nela Nesse lado aqui Vem aqui com a... Às vezes ela não para no lugar Eu venho aqui com a pinça E só dou uma... Uma abraçada aqui Dos terminais dela na placa Pra ela não ficar se mexendo Deixa eu soldar um terminal aqui E vou dar uma olhada Pra ela não ficar torta, tá? Senão às vezes como tá De ponta cabeça aqui Ela cai lá Ela fica torta E não é legal Porque daí o botão começa A funcionar de maneira diferente Perfeito Aqui, ó Vou encaixar aqui a placa Beleza? Beleza Bem No console agora A gente vai deixar ele aqui de lado Eu vou preparar com vocês aqui O rabicho Do nosso botão Ó Só mostrando aqui, ó O botão de liga e desliga Tá aqui, ó Então eu preciso ligar Um fio do regulador Pra cá Então é um fio curto Mas é claro Eu vou ligar no regulador Na parte de baixo aqui, ó É um fio curto Mas não muito Porque ele tem que me dar um espaço Pra quando eu abrir aqui A tampa Esse fio Ele vai tá aqui E vai tá ligado aqui Ele tem que ter um comprimento aqui Pra ele não ficar muito apertado Senão eu não consigo abrir Entendeu? Então Vou pegar aqui um fiozinho Deixa eu ver aqui Eu tenho esse fiozinho paralelo Tem que pegar um par deles, né De preferência de cores diferentes, ó Por exemplo, aqui Vou pegar esse preto e vermelho É esse preto e branco Aqui, ó Vou medir aqui Deixa eu ver Vou pegar uns 10 centímetros De fio aqui Ele é até bastantinho Até porque eu vou precisar Mas só pra ter uma medida Tá? 10 centímetros Isso que eu vou cortar ele no meio ainda Ele vai ficar 5 mais 5 Vamos deixar pra cá Vou cortar ele no meio Ó Dois toquinhos Pequenininhos Beleza? Então agora eu vou preparar A ponta dos fios aqui Pra gente poder É Deixa eu virar aqui a garrinha Vou preparar aqui a ponta dos fios Pra gente conseguir montar O nosso rabicho Beleza? Beleza? Aqui, ó Preparei então Eu descasquei Dos dois lados Aqui, ó Porque a gente vai fazer a emenda Lembra? E estanhei aqui as pontinhas Já pra elas ficarem Do tipo Aqui, ó Então numa delas Se eu vou Soldar aqui Esse terminalzinho Ó Por isso que Esse suporte aqui É um dos que eu mais uso Ele é baratinho Tá? Baratinho Bem de boa De comprar E você É um dos que a gente Mais Eu, pelo menos aqui Mais uso É esse suporte aqui Deixa eu estanhar aqui Então As pontinhas aqui, ó Tem que só tomar cuidado Porque Essa barra de pinos Tem um plástico ali Que segura os dois Se você esquentar demais Ele dá uma derretida Ali, né? Daí Aí complica Tem que ser Tem que ser jogo rápido Pode ficar moscando Ou usar um ferro muito Peraí Peraí Que o meu multímetro Aqui As pontas Estão se encostando Aqui Deixa eu desligar Pode ficar Peraí Aí Ó Tá vendo? Fica desse jeito Aqui, ó E a outra Eu vou Soldar A parte fêmea Pronto, ó Tá vendo? Agora pra dar acabamento, galera Pra não ficar assim, ó Aparecendo as soldas Ali e tal Deixa eu cortar Já as pontinhas Pra deixar Do jeito Aí eu uso Termo retrátil Aqui, ó Eu tenho essa caixinha Aqui com um monte De termo retrátil Já vem cortado Eu também tenho uns Que eu comprei por metro Aqui Mas essa caixinha aqui É muito boa Bem Antes Antes de eu colocar aqui Porque eu vou usar Termo retrátil No LED também, ó Vamos preparar o LED aqui, ó O LED aqui, ó Ele tem dois terminais Tem um maior que o outro aqui, ó O terminal mais longo É o positivo Tá? O mais curto É o negativo Vamos testar ele Pra ver se esse LED Aqui tá funcionando, né? A gente faz todo o serviço Aqui O LED tá queimado Vamos pôr aqui Nosso testador aqui, ó Ele vai dar umas piscadas Tá vendo como ele pisca? Olha, ele vai mostrar aqui Que na verdade Ele é um diodo E vai conferir também Qual que é A perninha positiva A perninha positiva Terminal número 2 Aqui, exatamente Ele mesmo E ele me dá aqui, ó A tensão de trabalho dele Aqui, ó 1.85 volts Muito bem Tá funcionando aqui O nosso LED Aí agora que é o seguinte Eu vou ligar esse resistor aqui, ó No terminal positivo dele, tá? Então eu já vou cortar aqui Um tanto Pra ele não ficar muito longo Vou estranhar a ponta O que é interessante É você ou pegar uma Pode ser uma pinça Segurar ele com a pinça Porque ele esquenta, tá? Dá pra ficar Dormindo no ponto aqui Senão você se queima Beleza? E o LED Ó, o terminal Vou ligar ele no terminal Positivo Que é o mais longo Mas eu já vou cortar ele aqui Senão ele vai ficar muito comprido Então Deixa eu ver aqui Vou cortar ele Deixa eu pensar Porque assim, ó Eu vou ter que deixar um espaço Eu não posso deixar tão Muito curto também Porque depois eu tenho que dobrar ele Pra colocar dentro do botão Então Eu vou cortar só um pouco Cortar ele aqui, ó Vou segurar aqui Esse meu mal de parque Isso aqui Cara, eu não tenho firmeza na mão Ficou tremendo Tem que ficar Me apoiando aqui Senão Eu não tomei nenhuma hoje, né? Não tomei Ó Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Deixei as perninhas mais ou menos Do mesmo tamanho Porque eu vou vir com o fio agora Só que antes disso Eu tenho que colocar um termo-retrate aqui, ó Porque como ficou longo Essas perninhas Pra elas não se encostarem aqui Fechar curto, entendeu? Eu vou pegar um amarelinho aqui, ó Que eu tenho bastante E vou Deixa eu ver se ele cobra aqui Eu vou colocar na verdade Eu vou colocar no negativo Porque esse aqui é muito fininho Ah, não adianta aqui, ó Beleza Deixa eu ver aqui o tamanho Mais ou menos Pra não ficar muito grande também Tá Acho que eu vou usar ele inteiro Porque Vai sobrar só um pitoquinho Aquele pitoquinho eu não uso pra nada Então aqui eu vou separar o fio Como eu tô ligando Eu vou adotar aqui Que o branco aqui vai ser o positivo Aí eu vou ter que cortar Porque senão aqui O fio que eu cortei é muito curtinho Ele não vai ter espaço Pra se recolher ali Então eu vou cortar aqui Aqui, ó Aí Então aqui a gente Segura de novo E pimba Fechou Vou cortar um pouquinho Esse terminal aqui Ele ficou um pouquinho longo Aí E agora eu venho Estanho aqui o negativo E soldo o fio negativo Fechou? Pronto, ó Esse rabicho aqui Tá de boa Então agora aqui Eu vou com esse termo retrato aqui Cobrir essa parte positiva Pra que elas não se encostem Aí, ó Fica desta forma aqui, ó E eu vou colocar um outro maior Aqui, ó Pra cobrir os dois juntos Entendeu? Não tem perigo mais deles Se encostarem Agora eu vou usar um vermelho Ó Tá vendo? Vou deixar ele assim, ó Vou deixar ele preparado Que como eu vou usar mais um termo retrato Então daí eu Quando eu vim aqui com o ar quente Eu uso de uma vez só E esse aqui, ó Eu vou usar um termo retrato Só pra dar um acabamento Nessa ponta aqui, ó Eu tenho até esse amarelo aqui Que ele não é bem da largura Deixa eu ver se ele dá certo Aqui nessa peça aqui Ah, ele dá, ó Aqui, ó Tem uma jogada boa aqui, ó Se você pegar um termo retrato E ele não tá encaixando Falta só um pouquinho, assim, ó Você pega aqui o alicate, por exemplo E dá uma alargada nele Porque ele estica, assim, sabe? E depois quando você esquenta Ele retrai tudo de volta Então você não precisa usar um maior, assim Você dá uma alargada nele aqui, ó E boa Vou até Abraçar toda essa pecinha aqui, ó Pronto Agora Deixa eu guardar aqui Esse aqui eu não vou usar mais Agora eu vou pegar o ar quente Tá em 360 graus Ele esquenta bem rápido, assim Essa parada aqui E eu vou Esquentar aqui, ó Ele já retrai rapidão Aí Perfeito E aqui também, ó Perfeito Tá feito aqui o nosso negócio Tá vendo, ó Aí agora é o seguinte, galera Tá vendo aqui, ó Eu não posso Esse aqui agora ele conecta aqui, ó Só que como ele não tem nenhuma trava, assim, de segurança Pra eu Pra eu não ligar invertido Ah, faltou um termo retrato aqui Nesse pedaço aqui, ó Pera aí Não precisar de mais um Vou pegar mais um pedacinho Deixa eu ver se o vermelho aqui ele abraça aqui, ó Aqui é o mesmo esquema Tem que dar uma Precisa de um pedacinho do vermelho aqui Pra não pegar do tamanho certo Tem que dar emenda um no outro Agora só que desligou ali, ó Porque ela Ela tem que esfriar, né Antes, ó Então Só que aqui é o seguinte, ó Eu vou fazer uma marquinha Cadê uma caneta aqui, ó Pra eu saber qual que é o negativo Ó O preto aqui é desse lado Eu vou marcar no terminal aqui, ó Pra que eu possa identificar Tá Porque como eu tô cobrindo tudo aqui Depois eu não vou saber quem que é quem, né Pra gente não ligar Não ligar invertido Vamos lá Vamos esquentar de novo Perfeito Então aqui, ó Eu já sei que o negativo tá aqui, ó Eu vou fazer agora uma linha aqui, ó No termo retrato aqui, ó Pra marcar Qual que é a parte negativa Beleza, ó Tá marcado aqui, ó Esse aqui, ó O fio ele tá retinho Não transicionado Então eu sei que o negativo Ele tá Desse lado aqui Então eu faço uma marca Pra eu saber Tá Quando eu uso esse tipo de conexão Aí aqui, ó Eu já sei que eu tenho que ligar a marca com marca, né Pra não entrar em curto aqui o meu O meu ledzinho Beleza Essa parte aqui Já tá perfeita Deixa eu encaixar melhor aqui Porque ela não tá Aí Enquanto, ó A estação de retrabalho resfria Vamos agora A gente vai mexer com solda Mas vamos... Ah, vamos fazer um teste, né Já vamos deixar soldado aqui Daí a gente já se livra Aqui, ó O regulador A parte da frente dele, na verdade Tá ao contrário Você olhando pra ele, assim Vendo as inscrições dele aqui, ó Você olhando pra ele A saída Deixa eu só confirmar Confirmar aqui Isso Se olhando de frente pra ele, ó A entrada É do lado esquerdo E a saída É do lado direito E 5 volts É do lado direito dele Então Tem que tomar esse cuidado aqui Pra você saber Como é que você tá ligando o negócio Então Como é que eu faço? Eu tô vendo aqui, ó O meu lado direito aqui Quando eu inverter Ele vai virar o lado esquerdo Então Eu já vou colocar aqui Um Um pinguinho de estampa Pra eu identificar Que é desse lado aqui Que eu tenho que soldar E o terminal do meio É o negativo Beleza? O terminal central aqui É negativo Aí Deixa eu virar aqui Que ficou meio ruim Assim Vamos Segurar aqui com O nosso Suporte Então aqui é o seguinte Cadê? Cadê? Os meus alicates Então eu vou ligar aqui O branco Então Na saída positiva E o preto No terminal central ali Que é o negativo Tomar cuidado Pra não fechar curto Entre os terminais aqui Tá? Porque eles são bem Bem grudados Um no outro Eu sempre gosto de conferir Pra ver se eu não deixei nada Em curto Vamos ver aqui Esse conhecer não E esse conheço também não Beleza Então tá vendo como ficou bem discreto Aqui ó Deixa eu ligar Colocar aqui no lugar Eu vou ligar pra vocês Deixa eu ver Esse aqui Tá desligado Eu vou pôr o LED aqui Só pra gente fazer um teste Pra ver se tá funcionando Aqui ó Vou ligar ele na tomada Ó Opa Tem alguma coisa errada Ele tá ligado direto Ai cara É mesmo Aqui Olha só Já ia comer bola Já ia comer bola Aqui A chave tá depois do regulador Não tá antes Então Voltando Tá depois do regulador Cara Tem que pegar depois da chave O positivo Cadê aqui O negativo a gente deixa no lugar Só vamos tirar o positivo daqui E o positivo nós vamos ligar na chave Aqui ó Vamos ligar na saída pro videogame Aqui ó Deixa eu ver aqui qual que é O positivo é bem do meio Ele tem essa saída aqui ó Essas três aqui ó O do meio aqui é o positivo Então Se ele mandar energia pro videogame É porque tá ligado Deixa eu só inverter aqui Essas coisas Pra ficar mais fácil De eu soldar aqui E eu ligo aqui Nesse do meio aqui ó Pronto Testando pra ver se não tem curto Testando pra ver se não tem curto Então essa é isso com esse Ok Esse com esse Esse com esse Ok É que ele tá Deixa eu ligar aqui Se eu ligar aqui é pra dar um Não Beleza É isso aí Agora vamos testar de novo Ver se deu certo A nossa modificação Já não acendeu Já é uma coisa Agora sim ó Tá vendo Agora deu certo Desliga aqui Desliga aqui Vamos tirar esse rabicho aqui Esse aqui Deixa aqui Vamos deixar a placa aqui pra trás Agora nós vamos mexer com o botão Galera Esse botão aqui ó Solda a gente não vai mexer mais Então Deixa eu enrolar aqui O carretel Solda não precisaremos mais Muito cuidado com esse botão Que esse botão quebra muito fácil As travinhas aqui ó Então você tem que tirar ele de um jeito Bem de boinha assim ó Senão Já era É assim ó Vou te falar uma coisa Não é muito fácil você tirar ele de boinha Tá Então você tem que ter jeito Se você quebrar uma travinha dessa aqui ó Já era E outra Ele tem lado tá galera Ele não é igual Não dá pra você colocar assim assim ó Tá vendo aqui ó Tem um dente aqui desse lado Então é a parte mais fina Tá vendo Aqui ó Aqui entra Se eu virar aqui ó Não encaixa Não entra Então ele é assim ó Por que que eu tô falando que ele tem lado Porque você tem que ligar o botão De uma maneira Que ele não atrapalhe ali no funcionamento Tá Deixa eu voltar aqui com essa parte aqui ó Imagine que esse botão aqui ó Ele vai tá Assim Vai tá aqui ó Em cima da chave Você Esse led aqui ó Eu vou por aqui dentro Aqui dentro Só que eu não vou poder colocar ele por baixo Aqui ó Porque ele encaixa aqui na chave Eu vou ter que colocar ele pela lateral Por isso que nós vamos fazer uma janela aqui Nós vamos fazer ele entrar assim ó Então eu tenho que colocar ele De um jeito que ele não atrapalhe essa função Eu vou colocar esse fiozinho aqui virado pra parte da frente do console Porque a minha ligação vai tá aqui já ó Entendeu? Se eu colocar aqui atrás ó Tem um capacitor aqui ó Que pode atrapalhar E ele vai fazer uma volta aqui e tal Eu acho que não é legal Então vamos ligar aqui pela parte da frente Então eu já vou pegar aqui uma caneta E já vou marcar aqui ó Que é aqui na frente ó Beleza? Só confirmando ó O botão aqui ele entra assim Se eu virar ele assim Coloca aqui a tampa Eu viro assim Ou ele fica assim Então é nessa parte aqui que eu tenho que furar Essa janela aqui galera Eu vou desenhar aqui pra vocês Pra vocês saberem como é que tem que ter o formato aqui mais ou menos Então você tem que Pode cortar aqui ó Tem que deixar uma parte aqui embaixo Mais ou menos assim ó Um tanto assim E você tem que ir até a metade nas laterais Mais ou menos também Pra que tenha um espaço legal aqui pra você Manobrar esse LED lá dentro Eu vou pintar aqui ó Pra vocês saberem o tanto que tem que cortar Ó Tem que cortar mais ou menos isso Beleza? Ó Deixa um espaço aqui embaixo Porque a chave vai encaixar aqui E daí você vem até mais ou menos a metade desse lado E até mais ou menos a metade desse lado E deixa mais ou menos o mesmo Mas ó Tô falando muito mais ou menos né Mas assim O mesmo espaço que você deixar aqui embaixo Você deixa aqui em cima Fechou? Agora vem a nossa parte do corte Vou fazer o corte aqui pra vocês Beleza? Muito cuidado quando você tá cortando Pode voar aqui pedacinho no teu olho Eu tô usando aqui a lupa de cabeça Então ela já serve como um anteparo Mas é bom você se não tiver usando nada É bom você se cuidar aí Beleza? Vai cortando devagar, tá? Não tenta cortar de uma vez só Porque se você cortar demais Você perde o botão Então vai cortando devagar Aqui eu vou ter que cortar ela de diagonal Porque esse disco aqui é muito grande Então ele vai me Se eu cortar assim, ó Ele vai cortar muito Então eu tenho que ir devagar Faço um assim Beleza? Acho que tá bom assim de corte Que agora o resto a gente vai desbastando Então é bom você ter um estilete É bom você ter um objeto pontiagudo aqui, ó Alguma coisa aqui Você vai conseguir tirar com a mão Mas aqui, por exemplo Nas laterais eu não consegui cortar Então eu vou com o estilete agora No jeitinho O negócio aqui é artesanal, né, galera? Se a Tectoy Muito cuidado pra não cortar os dedos, né? Se a Tectoy tivesse facilitado a nossa vida E feito um botão já vazado Seria muito melhor, né? Pegar um alicatinho Aqui agora você tem que meio que ir quebrando As pecinhas Pra poder abrir caminho aqui, né, meu? Agora a gente dá acabamento com o estilete Só pra não ficar muita rebarba aqui Que vai ficar dentro do console Ninguém vai ver, mas Como eu sou um cara chato E eu não gosto de deixar Essas coisas, entendeu? Agora deixa eu dar uma limpada aqui na bancada Que o troço ficou feio, né? Muita sujeira Aí Pronto, olha só o nosso botão aqui Deixa eu tentar aproximar a câmera agora Pra mostrar mais no detalhe pra vocês o serviço Vou tentar Vamos ver se eu não saio do Acho que tá muito perto Vou deixar um pouco mais longe Assim, ó Não saio do enquadramento, tá? Então é o seguinte, ó Beleza? Ah, calma Faltou a gente cortar aqui em cima, né? Que é o mais difícil, inclusive Você tem que ser bem cirúrgico ali Pra não cortar demais, tá? Então, ó Eu prefiro olhar de lado aqui Pra eu ver a profundidade, tá bom? Beleza, tá vendo? Quando corta, daí o plástico derrete E forma essas Esses negocinhos em volta Então você vem aqui com o estilete Mesma coisa que a gente fez na janela lá E vem tirando essas rebarbas Senão depois essas rebarbas Elas ficam aparecendo A hora que o LED acende, entendeu? Você tem que dar uma Dar uma limpada na área aqui Beleza? Vou tirar aqui essa Agora sim Agora acho que a gente não vai usar mais o corte Tá aqui, ó Tá aparecendo aí pra vocês? Tá Então beleza, ó Ficou desse jeito aqui a janela Então agora é o seguinte Agora a gente vai ver aqui, ó Esse LED aqui, ó Ele tem que entrar aqui, ó Quase até chegar aqui em cima Ele não vai chegar até aqui em cima Porque começa a ficar mais estreito lá, ó Então você mede aqui mais ou menos, ó Ó, o LED acho que vai ficar mais ou menos aqui, ó E daí você tem que fazer uma marcação Deixa eu segurar aqui, ó Você tem que fazer uma dobra aqui, ó Aqui, ó Aqui, pra minha sorte Ah, não Ó, pegou quase pegou no resistor, hein? Por isso que eu falei aquele esquema do resistor, ó Tá vendo, ó Você faz um L aqui, ó Pra você ver mais ou menos até onde vai entrar mesmo o LED, ó Agora eu vou tentar fazer ele entrar lá Não sei se ele vai entrar até aquele lugar que eu achei que vai Acho que eu vou ter que dobrar menos aqui E empurrar ele Com essa ferramentinha aqui, ó Uma ferramentinha de ponta E daí eu vou empurrar a parte de baixo dele aqui, ó Pra que ele encaixe, ó Ó Essas ferramentinhas aqui são a mão na roda, né? Ó, beleza? Encaixou lá dentro Tá bom? Era isso que eu queria Deixa eu até voltar ele aqui Ajeitar ele melhor aqui dentro Aí E daí é o seguinte, galera Aqui ele só tá encaixado Então ele corre o risco de sair Então eu venho aqui Vou pegar uma cinta plástica Deixa eu ver se eu tenho uma das fininhas aqui As fininhas acabaram Só tem uma dessa mais Ela é curta, mas é mais larga Mas acho que dá Pega uma cinta plástica E a gente vai amarrar ele aqui Pra que ele não Não saia do lugar, entendeu? Ó Dessa forma aqui, ó Pode até deixar esse negócio aqui da Da cinta plástica pro lado aqui, ó Porque ele não vai atrapalhar em nada Beleza? Ó Ficou desse jeito aqui o botão, ó Tá vendo? E agora a gente vem E vamos colocar ele na carcaça aqui, ó Com muito carinho Pra não quebrar as travinhas Aí Ó E dá Fechou? E aí, galera É partir pro abraço Vamos colocar aqui os parafusos de novo Fechou? Aí, ó Tá aqui o nosso rabichinho aqui, ó Tá, agora a gente vem Na marcaçãozinha ali, ó Encaixa Tem que segurar aqui Se não encaixa Aí Encaixou ali, ó Agora vem e fecha Vem aqui se o botão tá Tá funcional Fechou? Beleza? E agora nós vamos testar, né? Vê se ele tá acendendo quando a gente liga É pra acender Porque a gente já fez um pré-teste aqui, ó Olha só, cara Esse botão aqui Por ele ser laranja Ele fica aceso, assim Dá pra ver por fora aqui, ó Olha que bacana Porra Curti essa parada aqui Acho que eu não tinha feito LED nesse modelo ainda Porra Nem Pra falar a verdade, galera Olhando aqui assim, ó Nem precisava ter cortado aqui em cima Ele já Já se iluminaria aqui no centro Aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aí Olha aqui, ó Olha só Olha só aqui na Na sombra, ó Como é que ficou Nem precisaria ter cortado ele Mas beleza Ficou bacana Beleza? Então, galera Então agora eu vou terminar de fechar ele aqui E vamos jogar Lá na TV um pouquinho Quero jogar o O Alex Kidd com vocês lá Fechou? E aí, galera Voltando aqui com o nosso Master System 3 Collection 112 Super Jogos da Memória Vocês viram Agora há pouco a gente colocou o LED ali no botão Né? E ficou Eu achei que ficou show de bola Eu não tinha feito num modelo desse ainda Com esse botão laranjado Só no botão preto, né? O botão laranjado Ele deixa vazar um pouco de luz E eu achei que ficou muito legal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Olha só como é que ficou o botão ali, ó Eu vou apagar um pouco a luz aqui, ó Pra vocês verem É que não dá pra... Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se assim aparece mais Não aparece Deixa eu apagar a dedo aqui, ó Ó Agora deu pra ver, hein, galera? Olha só que legal que ficou, ó Cara, achei que ficou muito top, sabe? Esse botão aí Essa luz aí, ó O próximo que eu apareci desse daí Eu nem vou vazar ele em cima ali Que eu acho que fica Legal de qualquer jeito, cara Ficou muito bacana mesmo Bem, como prometido Eu vou jogar um pouquinho de Alex Kid Com vocês aqui, ó Cadê aqui, ó? É esse cara aqui, ó Alex Kid Bora Vamos ver se eu lembro de alguma coisa Bem, pra quem nunca jogou esse jogo aqui Alex Kid, ele é um... É um, sei lá Um menino, né? E você tem que ir quebrando essas pedrinhas aqui Essas caixinhas com estrelinha Tem dinheiro Então você tem que arrecadar dinheiro Porque depois você vai numa lojinha Comprar uns negócios lá Que você vai precisar, entendeu? Esses... Esses... Tipo, sei lá o que que é Um dragão, um gavião Você não pode encostar nele Senão morre Um joguinho bem legal Trilha sonora Muito bacana Bem, pra quem prestou atenção Lá em cima eu quebrei uma caixinha Dessas aí que tem interrogação Essa daqui eu vou quebrar também A primeira eu vou quebrar aqui, ó Porque se eu quebrei ela lá de cima Eu consegui um bracelete Essa daqui Eu tenho que quebrar Pela sequência, né? Tem um fantasma ali E esse fantasma Ele fica um pouco parado ali E depois ele começa a correr Atrás de você Você tem que fazer a tela rolar E ele sumir na tela Ele não consegue te pegar Senão, galera Já era E aí ele atravessa a parede Voa por tudo Então não tem como escapar Se você não fizer a tela rolar Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa caixinha aqui E vou me mandar lá pra baixo Tá, entendeu? Olha lá, ó E, ó Fazer isso Daí ele não... Ele não te pega Você tem que fazer essa sequência ali Tem que quebrar aquela caixinha Você fala assim Ah, mas daí eu nem quebro aquela caixinha É que você tem que quebrar aquela caixinha Porque pela sequência Vai ter uma caixinha dessa lá embaixo Lá embaixo tem um riozinho Se eu chegar lá Quebrando essas duas caixinhas Daí lá embaixo vai ser uma vida Então é importante Você fazer essa sequência aí Para não... E essas caixinhas Que a gente quebra aqui Essas estrelinhas, ó Aparece o dinheiro Você tem que pegar o dinheiro rápido Porque ele sobe, tá? Essas que estão na caixinha Os que estão fora da caixinha Não sobe Mas se você demorar ali Ele... Ele vai embora Então aqui a gente está no lago, né? E aqui você tem que... É uma coisa Só que aqui tem o efeito De você boiar Se você... Aqui, ó Para você manter ele nadando Aqui embaixo Você tem que ficar segurando Aqui para baixo Se você soltar ele boia Ó, aqui tem um sapo Vou passar aqui Para esse negócio aqui Ai, caramba Vai, ó O sapo aqui, ó Você quebra essa... Ai, caramba Ele não quebra Você não quebra aquela Porque quando você quebra Aquela cavelinha ali Você fica paralisado Você tem que encaixar aqui Dá uns soquinhos ali Você... E aqui, ó Esse peixe aqui É muito sem vergonha Ele fica nessa... Nessa diagonal É interessante você ficar por aqui Porque aqui você consegue controlar Aí... Ok, aquilo que eu falei, ó Ali tem uma caixinha de interrogação Se você quebrar aqui É uma vida E essa aqui é a versão Japonesa do jogo Porque tem um bolinho de arroz Aqui, ó A versão americana Em algumas versões da Tectoy também Vinha com hambúrguer Ó Que é a lojinha que você vai gastar A grana que você pegou Peguei bastante até Dá para comprar tudo o que tem aqui, ó Mas aqui, ó O importante é pegar a moto O braceleta eu já tenho Eu vou comprar mais esse bagulho aqui E como é que você usa isso? Como é que você vê essa... A moto eu já pego de cara aqui, ó Mas para você... Pera aí, deixa eu... Deixa eu passar essa fase da moto primeiro, ó Tomar cuidado com as bolas vermelhas, ó Ela encostou a moto na bola vermelha Perdeu a moto Beleza? E ela facilita bastante a tua vida aqui Porque ela mata todo mundo, ó Então você pode acelerar Pode frear Ó, quem chega aqui não tem o que fazer, né? Porque agora a gente vai Na pedra para a pedra e tesoura aqui Deixa mais alto um pouquinho aqui, ó Beleza Então aqui é o seguinte Tem que ganhar duas vezes dele No pedra e tesoura Se perder duas vezes você morre Beleza? Então aqui, ó Você vai mexendo o direcional E ele vai mudando ali, ó Aqui a mãe é o seguinte A primeira é pedra Beleza? Boa! Aí ele jogou tesoura E a segunda é tesoura Entendeu? Independente do que você ficar mexendo Na última hora ou não Deixa a tesoura aqui Que você ganha dele de boa também Aí Papel E ele vira um bolinho de arroz também Que a gente manda para dentro Vamos jogar mais uma fase Então aqui é meio que a continuação do lago Aqui também é uma vida, né? Se você fez aquela sequência lá do começo, cara Aqui também é uma vida Então eu já tenho mais uma vida aqui, ó Vamos apertar o pause aqui Para ver se ele está funcionando Ó, está funcionando Então aqui você consegue escolher as coisas para usar Olha, eu tenho esse bagulho aqui Tem aqui Entendeu? Se eu apertar o botão aqui eu uso Mas como eu não preciso agora E ó, eu tenho cinco vidas também Vamos passando aqui Ó, daí aqui, ó Esse polvo ali é bem chatinho de matar ele Mas eu vou mostrar para vocês como é que é Aqui, ó Eu fico aqui nesse bicho aqui, ó Você tem que ir detonando os tentáculos dele aqui, ó Então você fica meio de longe Vai calculando aqui a distância, ó Não pode deixar ele te encostar, tá? Aí, ó Vai quebrando os tentáculos dele aqui, ó Chegando de pertinho É bem chato de matar esse cara, viu? Se você for a foito, você já morre E por que você tem que matar ele? Porque tem uma fase secreta embaixo dele Ele te poupa, ó Aí, ó Aí você entra nesse jarro aqui, ó Tem uma fase secreta aqui, cara E ela te poupa caminho, entendeu? Se você for lá por cima, é muito pior Aqui você só tem que passar esse peixe lazarento Ai, quase que ele me mata Aí E aqui a gente vai embora Ó, essa fase aqui é bacana, hein? Aqui você quebra até a metade, tá? Daí volta Se você quebrar tudo ali, depois até ela rola Você não consegue voltar para pegar esses outros aqui, ó E agora você vem aqui e consegue pegar esses outros Ó, tá vendo aqui que o mato tá alto, ó Ó, tá vindo um escorpião aqui, ó Tem que ficar esperto com esse cara aqui Aqui eu não sei se eu consigo pular Lá, acho que eu não consigo É muito longe Tem que ser por aqui, pelo meio mesmo, ó Ó, tá vendo aqui que tá vindo um escorpião ali, ó Fica muito esperto com esses caras Aqui tem que correr para pular lá em cima Aí Ó lá, tem mais uma vida lá, ó Você viu que a gente já tem que estar com cinco já, né? Então essa aqui vai ser a minha sexta vida se eu não morder, né? Muito cuidado aqui na hora de quebrar essas bolas As azules você consegue quebrar, as vermelhas não Porque se você quebrar uma errada Você depois talvez não consiga subir onde você quer Aqui, ó Aqui é o seguinte Tem que pegar o impulso, beleza? Ó, aqui por exemplo Eu não posso quebrar essa primeira aqui já, ó Senão eu não consigo subir lá Aqui, ó Uso ela aqui para ficar aqui em cima Aê Boa! Vamos mais um pouquinho Vamos mais um pouquinho Deixa eu ver que fase que é essa Ah, essa aqui é parecida com aquela Anterior Essa aqui é boa para você testar pulo Que às vezes você quer subir nos negócios e não consegue Me dá uma raiva depois Aqui, por exemplo Ó lá, já me lasquei, ó Vou quebrar uma aqui para ficar mais fácil Aí Ah, caramba Aqui é o seguinte, ó O melhor é ir lá por cima Então tem que ir pulando Aí, ó Tem que ir pulando por aqui, cara Eu vou ir acertar o pulo Ó Aqui por cima é muito melhor Então eu vou dar um pulão aqui, ó Para tentar chegar lá do outro lado, ó Ó Não consegui chegar lá onde eu queria, mas Tá bom Ah, não vou conseguir pegar Aquela de aquele dinheiro ali, não Aí, ó Quebrei o que eu precisava Aí eu venho aqui O certo era quebrar mais essas de cima ali Porque na hora que eu for pular para cá É capaz de eu bater a cabeça E cair lá na lava, entendeu? Então eu vou tentar Vou tentar quebrar lá em cima Então para isso eu tenho que subir aqui Aí quebrei essa que estava me atrapalhando O ruim é parar ali em cima, né Galera, a pior fase que tem para pular aqui É a fase da floresta A floresta é uma das piores Só que eu não vou chegar lá Porque esse jogo aqui Senão vai demorar demais, né Aí, agora ficou mais fácil Aí Aí Ó o escorpião esperando lá embaixo Tem dois, né Aqui eu vou ter que descer Porque não vai ter jeito Aqui eu quebrei demais Eu queria ter ido lá por cima Mas agora não alcanço Aqui eu vou ter que ir quebrando Aí Aí agora vem uma outra fase Aqui, ó Vem o javali agora Quer ver, ó Será que é aqui que vem o javali? Acho que é aqui E eu vou pegar aquele helicóptero Eu não sei se é aqui que vem o javali Vamos ver Ó, esse cara fala, hein, velho Meu Deus Não, aqui eu pego o helicóptero antes E daí eu pego o bolinho de arroz O javali acho que é na próxima O helicóptero aqui é o seguinte, galera Ó, você vai apertando um botão Assim, ó Assim, rapidinho, ó Ele vai pedalando ali E vai subindo, ó Se você encostar na água Perdeu, tá E o outro atira E o esquema aqui é Pegar os dinheiros Se você encostar na bola vermelha Com a hélice Já era também Perdeu o helicóptero Por isso que tem alguns ali Que não é arriscado você pegar Porque você vai Você vai perder o helicóptero E galera Por baixo da água lá É muito pior Acredita em mim Ó, esses de baixo ali Eu nem vou me arriscar Que esse aqui até que dá Porque tem um espacinho ali, ó Não vou me arriscar não Esse aqui é muito treino, viu galera Muito treino Porque não é fácil Controlar esse helicóptero aqui, véi Ó, olha Se você tá de boa de dinheiro Nem adianta você se arriscar E ficar pegando Todo esse dinheiro mesmo aí Agora se tiver meio ruim Daí é bom É bom pegar Porque depois faz falta Vai ter coisa que você vai ter que comprar Pra poder passar de fase, entendeu Aí, ó Vai conseguir pegar bastante ali Agora Ó o bolinho de arroz ali, ó Ó, vou ter que voltar por aqui, ó Aí Essa, acho que essa última Já valeu Vamos terminar nessa aqui, beleza? Então aqui, ó Vamos entrar Tem uma lojinha aqui Aqui é o seguinte Aqui é bom comprar Tem uma vida, ó Tem bastante dinheiro ali Dá pra comprar vida Então compramos a vida Compramos tudo aqui, na verdade Essa aqui E o helicóptero Que o helicóptero também é útil nessa fase Então aqui é o mesmo esquema lá Da outra fase, entendeu Vai Não pode bater com a hélice Nessas pedras aí Essas pedras de cor Clarinha Você consegue quebrar As marrom As cinhas ali, não E aqui a gente chama Que é a fase do foguinho Tem uns foguinho ali Muito chato de passar Vou mostrar pra vocês daqui a pouco É bem legal essa fase Aqui Ó, tem aquelas bombas ali também, ó Parece um capacete Sei lá o que aqui, ó Vamos embora, ó Eita, aqui é esses capacetes Olha o foguinho ali, ó Que eu falei pra vocês Então ele sempre fica circulando Alguma coisa que você quer pegar, entendeu Então ali, ó Tem uma caixinha de interrogação ali O que será que é? Então Eu não tenho certeza o que é Então o que eu faço? Eu vou abrir caminho Pra eu poder fazer uma fuga depois Caso seja um fantasma, entendeu Eu não posso quebrar a sequência, cara Senão depois lá pra frente Vai me quebrar Vai me ferrar tudo, ó Olha uma vida Ô, beleza Cara, quantas vidas nós temos? Deixa eu ver Olha, oito vidas, cara Tá bom, hein Depois da última fase Eu perco tudo elas Mas nós não vamos chegar lá hoje Porque Senão esse vídeo aqui Vai dar duas horas de vídeo Só pra você zerar o Alex Kid Jogando legal mesmo Assim Sem se lascar muito, cara É uma hora e meia Mais ou menos Bem, aqui eu já cheguei no final Então aqui você perde o helicóptero E agora vai vir um javali, ó Você tem que bater nele oito vezes, tá Tem que estar com o botão do Do soco aqui funcionando Beleza? Quatro Cinco Seis Sete Oito Virou um bolinho de arroz Beleza, galera Eu não vou continuar aqui Senão vai ficar muito longo Nesse jogo aqui A gente já se Já foi legal aí Jogamos bastante Beleza? Eu prometo que um dia Eu faço uma gameplay aqui Jogando Alex Kid com vocês Até o fim Tá bom? Bem, eu vou deixar aqui o contato do meu WhatsApp comercial Pra quem tiver interesse Em tirar suas dúvidas Fazer alguma crítica Alguma elogio Alguma sugestão Fique à vontade Eu só agora Como tá no final do ano, galera Agora já estamos Iniciando novembro E eu tenho algumas manutenções pra terminar Eu peço que a partir de agora Eu peço que a partir de agora Até o comecinho de janeiro Esse canal E pedir Se por um acaso Você assiste os nossos vídeos Gosta do nosso conteúdo E ainda não é inscrito Não perca tempo E se inscreva, galera Se inscreva Que a sua inscrição É muito importante pra nós Aqui É muito bacana Ver a comunidade crescendo E vocês Curtindo nossos vídeos aqui Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela companhia E até a próxima E até a próxima E até a próxima